Música E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no meu canal Bom gente, no vídeo de hoje, como já tá aí no título Vou mostrar pra vocês organizando o meu estojo, tá bom? Então vai deixando muito o seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo Então não sei nem por onde começar Mas eu vou começar por essa parte aqui Dessa bolsinha Ela tá um pouco desgastada, mas ainda dá pra usar bastante, tá? Então vou começar pelas canetas da CIS CIS Espírito Não sei se vai caber aqui, gente Ela é bem grande pra minha bolsinha, mas Vamos tentar Então vou começar pôndo aqui Vou tentar pôr de um Das cores que eu acho que vai combinar mais Música Combinou quase nada Mas é esse daí, ó Coloquei já As canetas da CIS Espírito Então, ó, comecei a colocar Gente, eu ainda vou tirar o preço, tá? Eu só tô fazendo um teste Pra depois eu arrumar quando eu for mesmo Pro cursinho Vou mostrar só pra vocês Vou colocar Os marca-texto do outro lado Tá ficando assim Não sei nem como eu vou pôr, mas Tá ficando assim Daí agora Eu vou pegar essas duas canetas aqui Da Bismarck Bismarck, ó Da Bismarck E vou pôr aqui do lado Vou pegar essas três canetas aqui Preta, azul e vermelha Que são as cores que eu mais uso Parece que não tá focando Nossa Então vou colocar essas três aqui nesse cantinho Música Música Que são as que eu mais uso Elas são ponto 07 Já falei, né? Ponto 07 E Vou pegar essas daqui Será? Peguei essas duas Canetas aqui Eu vou deixar essa preta e vermelha Aqui de fora Porque eu já coloquei aqui Isso aqui eu vou pôr lá dentro da bolsinha Então vou pegar essa daqui Da CIS Pixel E essa aqui Que é da Faber-Castell Não sei se eu falei pra vocês Mas é da Faber-Castell Essa prata Então vou pôr aqui no cantinho, ó E tá ficando assim Peguei esses dois lápis aqui Que eu mais gostei Do rosa e do laranja E vou pôr aqui do lado da caneta Porque é uma coisa que eu uso bastante Vou pôr os dois aqui E escolhi essas duas cores aqui Que é o neon amarelo E o azulzinho Bem bonitinho Vou pôr aqui no lugar que restou Porque eu gosto de usar muito Essas duas cores, tá? Então Esse daqui que restou Eu vou pôr aqui dentro Deixa eu fechar aqui Que eu já mostro pra vocês Como que ficou E deu pra fechar Achei que não ia conseguir Então aqui dentro Que cabe bastante coisa Eu vou pôr A cola A tesoura O apontador O post-it A borracha A lapiseira E o grafite As três canetas Que eu não coloquei lá Vou colocar aqui Os três lápis Que eu não coloquei lá Vou colocar aqui E o corretivo Gente, ficou assim Aqui dentro Cabe muita coisa E eu vou colocar também Esses papéis aqui De anotação Aqui dentro Porque cabe muito Ainda sobrou bastante espaço E ficou assim Aí a outra bolsinha Eu vou guardar aqui em casa Caso eu não use Esse daqui Lá Vou guardar aqui Aí a pasta E o caderno Eu vou pôr dentro da mochila Que eu vou comprar ainda Quando eu for pro cursinho Porque eu não vou é agora Então Eu vou mostrar Vou fazer um tour agora Pelo meu estojo Agora eu vou mostrar pra vocês Gente, olha Ele fica assim Bem grandão Na mesa Mas ele fica de pezinho Então eu vou mostrar Desse lado aqui Tcharam Gente, eu tentei organizar Do jeito que E se eu trocasse daqui? Pera aí Acho que assim ficou melhor, né gente? Será que assim ficou melhor? Ai gente, eu não sei Isso é muito confuso Ó gente, acho que assim ficou melhor, né? Ficou os pequenininhos desse lado E os grandão desse lado Olha gente, troquei algumas cores Troquei esses dois que estavam aqui Coloquei aqui E esse aqui que estava aqui Eu coloquei aqui Aí aqui eu troquei também Deixei os menorzinhos Coloquei tom sobre tom Troquei verde por verde O azul com azul E assim foi indo Então ficou assim O estúdio Eu acho que ficou bem bonito E dá pra mim pegar Rapidinho Ó, quero uma caneta Quero aqui Quero lápis Tá aqui Quer uma caneta Tá aqui Então ficou assim Eu amei, amei, amei Ficou bem coloridão, né? Não ficou uma coisa bem apagada E eu consegui fechar, tá? Achei que eu não ia conseguir Porque esses aqui Era bem grande Mas deu pra fechar assim Aí aqui Ficou desse jeito, tá? Eu não sei se eu vou Permanecer com esse Papel embrete Mas o resto das coisas Ficou aqui Por enquanto vai ficar assim Então, gente Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o meu material escolar Mostrei tudo pra vocês E organizando também Meu estojinho E Espero que vocês tenham gostado muito Deixa muito like Se inscreve aqui no meu canal E um beijo Fiquei com Deus Fiquei com Deus